NRG Um calor tão intenso Que ninguém aqui consegue aguentar Penta O dedo até tem A força equivalente A um maluco Outro pé Dentro muito quente, fora da madura Só pode de mim ou vai sempre queimadura Mas força pode até começar a deixar a rezar Isso aqui é energia, eu tô pronto pra ajudar Nada me segura, senti radiação mano Isso aqui é bem pior que sou A força e a cor anjada te queimando Cuidado que talvez seja amor